Tudo bem, Thiago, Roger, Lédio, um abraço para os senhores aí no Troca de Passos, estou aqui ao lado do Lever Kupp. Lever, quando acabou o jogo você saiu correndo, por quê? Eu saí brincando, é claro, porque eu saí correndo, porque senão ele ia dar mais um minuto de desconto. Eu saí correndo para não dar tempo, porque teve muito desconto, né cara, foi até cabível assim, realmente nós tivemos uma parada com contusões, e realmente contusões importantes, perigosas, e é claro, o tempo deve ser acrescido, mas fazia tempo que eu não via tanto desconto também. Antes de jogar para o estúdio lá com os amigos, eu queria te perguntar, pelo primeiro tempo do Grêmio, por todo o volume de ataque, esse um ponto é maravilhoso aqui em Porto Alegre? Não vou dizer maravilhoso, mas assim, nós estamos comemorando, porque realmente nós jogamos contra uma equipe que joga talvez o melhor, talvez o melhor futebol, vamos considerar entre os três primeiros assim, do futebol brasileiro, eu gostei muito, o time do campeonato joga direitinho, é um time de muito volume de jogo, então, levando-se em consideração, que o jogo era aqui, nós fizemos uma coisa importante que deve ser ressaltada, que foi o nosso gol, agora, a pressão foi muito forte, uma pressão em cima do juiz que eu não via há muito tempo também, então, sabe, a torcida participando, então dá para comemorar a conquista de um ponto, dá para comemorar, mas realmente dá para ver também que o nosso time precisa melhorar muito. Tiago, o Levir está na escuta aqui, amigos. Deixa eu fazer uma pergunta, Tiago, já está pronta a tua? Se quiser, pode. Não, não, o que eu queria era o seguinte, era sobre essa estatística que o Lédio falou mais cedo, no início do programa, sobre esse jogo. Levir, primeiro, boa noite, obrigado por participar com a gente. É o Tiago aqui, minha pergunta é o seguinte, uma estatística que realmente não revela tudo o que é do jogo, você já pontuou muitas dificuldades da partida de hoje, mas o Santos finalizou apenas quatro vezes e uma única vez a bola foi em direção ao gol, que foi a bola que entrou. De que forma você pretende aumentar as criações de chances de gol do Santos ao longo da semana? Boa noite. Cara, acho que eu não preciso, né, cara? O nosso aproveitamento ofensivo está de 100%. Preciso aumentar. Aí pronto, deu a volta já. É 100%, é só continuar com 100%. Agora, ficou evidente no jogo, ficou evidente no jogo que nós enfrentamos um time que tem um controle de jogo ótimo, que conseguiu dominar as ações da partida, mas o futebol tem essas coisas. O gol foi feito dentro do que nós pretendíamos, dentro do que nós estudamos, inclusive. Então, isso é um mérito que nós tivemos também, não tem como tirar. E o nosso time não é também aquele time. Nós fizemos as três substituições. Nós temos ainda jogadores que são considerados titulares que nem vieram. Então, e mesmo assim, já sofremos duas ou três contusões durante esses jogos também. Então, eu acho que pelo que nós temos pela frente, pelo que nós podemos melhorar, porque o elenco é muito bom, eu acho que nós vamos chegar na cabeça dos campeonatos. Eu acho que existe essa possibilidade, porque nós temos o elenco em condições. Não jogando o que nós estamos jogando agora ainda. Lever, com a sua entrevista agora, comemorando esse um ponto, esse empate fora de casa, contra uma equipe muito qualificada do Grêmio, e até reclamando dos acréscimos que o árbitro deu, pelo resultado que estava a favor do Santos, a intenção do Santos, entendendo o que você está respondendo, me parece que é buscar essa vaga da Libertadores. Você abre mão do título com 10 pontos de vantagem, até porque o Corinthians empatou, tropeçou com o Flamengo dentro de casa, e a expectativa desse jogo era de ver, pelo menos no final da partida, as duas equipes tentando ganhar o jogo para diminuir essa vantagem do Corinthians. E não foi isso que aconteceu. Roger, eu não vejo bem assim. Eu entendi o que você está pensando. Tem uma lógica, inclusive, no que você está pensando. Mas eu não vi dessa maneira. Você acha que o Grêmio não queria vencer? E o Santos vai entrar em campo também para não vencer? Não é essa. É a situação que se cria. É o que a gente pode fazer. O jogo ficou muito truncado. Ficou um jogo muito truncado, com todos os jogadores participando da marcação da arbitragem. Então havia uma pressão muito forte sobre os times, para atingir o resultado. Então eu estou achando isso que é uma coisa perigosa do campeonato. A pressão é tão forte sobre os jogadores, sobre a comissão, sobre o técnico, sobre a pressão é tão forte que você sai da casinha. Sai da casinha, alguns times não conseguem coordenar, precisam vencer desesperadamente. Tem times que estão na ponta do campeonato e que estão sendo cobrados como se estivessem em oitavo, décimo, quinto. Então a pressão está sendo muito forte. E eu acho que isso ocasionou também esse desencontro do jogo no segundo tempo. Todo mundo meio que se perdeu na parte dos cartões, principalmente, da arbitragem. E eu acho que isso trouxe um prejuízo para o jogo. Mas a ideia não é diferente, não é muito menos do que os primeiros times. Alguns times jogam com mais técnica do que outros. É o caso do Grêmio, que eu acho que é um time muito legal. Mas muita coisa vai acontecer pela frente ainda. Então eu não arrisco palpite algum. Eu estou completando 50 anos esse ano de futebol. Eu vou arriscar alguma coisa agora, dizer o que vai acontecer com o campeonato? Não existe, ninguém sabe. É um palpite, simplesmente. Mas eu acho que o nosso time tem ainda muito o que melhorar, precisa melhorar. E existe um campo para isso. E o elenco também. A hora que a gente puder usar todos os jogadores que estão no elenco, o nosso time pode ficar mais forte, deve ficar mais forte do que está atualmente. O Lede tem uma última pergunta aqui. Exatamente em cima desse raciocínio do Levi. Eu acho que a tensão nos jogos do futebol brasileiro, não só do campeonato brasileiro, estão acima do tom. Acima do tom. Os espíritos estão absolutamente armados. Com a experiência do Levi, eu queria... Essa era a minha pergunta para você, Levi. Como é que faz? Como é que a comunidade do futebol pode fazer para dar uma abrandada nesse clima? Entendeu? Eu acho que tem muita gente falando. Dirigente falando, fora do tom, na hora errada. Jogador com a cabeça muito quente dentro de campo, aterrando muito e sendo ditador em alguns momentos. Tudo isso leva a aumentar a fogueira, a quentura do jogo. Os técnicos também falam, também cometem seus erros, evidentemente. Nós também falamos um monte de bobagem, também acerramos os ânimos. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Como é que a gente faz, Levi, para dar uma acalmada nesse clima bérico que vive atualmente o futebol brasileiro? Vamos ver. Eu vou tentar explicar o que eu penso sobre a situação. Na verdade, começa... A coisa começa com o governo. Nós estamos desgovernados. É verdade? Nós estamos desgovernados. Todos os políticos estão indo para a cadeia. Porque a corrupção, ela é incrível. Então, veja bem. Você é um torcedor e você vem para o campo. Aí o campo é um lugar onde você exerce a democracia. Você reclama, se xinga, você fala o que você quiser ali dentro do campo. Então, a cobrança em cima de um técnico e de um jogador, ela pode ser exercida. Essa cobrança, ela deveria ser feita com os políticos. Porque a esculhambação no futebol que vocês estão vendo, ela é oriunda do nosso governo. Tudo no entorno do futebol é desorganizado. O que é organizado no Brasil? Sabe, então, o que é organizado no Brasil? O que é que funciona, aquilo que é muito legal? Então, é de cima para baixo. É isso que eu digo. O país tem que ser educado. Nós temos que ter investimento em educação. Quer dizer, agora você tem a possibilidade de vir num campo e fazer a justiça, chamar o técnico, chamar os jogadores. Você vem e está exercendo a democracia. Então, acho que isso tem pressionado bastante. É um dos poucos lugares que a gente consegue falar o que sente, o torcedor vem. Então, a pressão ficou muito forte. E a imprensa? A imprensa comenta e quer repercussão no que fala. Então, é interessante a polêmica, é interessante a briga para a própria imprensa. É muito interessante que haja tumulto, que haja confusão. Porque é notícia, as pessoas ficam vidradas assistindo. Então, eu acho que é o seguinte, isso tudo começa pela nossa falta de educação. E termina assim, termina em pancadaria, termina. É isso. O povo mal educado é o povo que briga. Acho que é cultural, então. É cultural. Nós temos que... Cara, é difícil porque... Como é que a gente vai mudar a política? Como é que a gente vai mudar os políticos? Quer dizer, eu não acerto uma. Eu não acerto uma. Já votei na situação, já votei na oposição, eu não acerto uma. Quer dizer, então, aí agora a gente quer consertar o futebol. Bom, no futebol tem que andar tudo certo. Então, pensem bem. É isso que nós precisamos fazer. Vamos mexer primeiro na política. Vamos mexer primeiro na educação do povo. E depois a gente vai progredir com o futebol também. Perfeito, Levi. Já aplaudi também, Levi. Belo depoimento, hein? Muito bom. Porque o... Levi, queria te agradecer muito pela participação. Agradecer muito o André Hernan, que sempre traz grandes personagens ao vivo pra gente. Hernan, a gente volta a falar ao vivo já, já. Obrigado.